e vamos orar querido espírito santo adorado seja o nome de jesus em todo o tempo é por isso que estamos aqui senhor nós não temos uma notícia que sai no jornal hoje vai para a lata do lixo amanhã não senhor nós temos uma notícia eterna e a notícia eterna é que o senhor reina a menção que o senhor reina que a tua presença reina em todo o tempo senhor senhor e o senhor jesus disse um dia que o meu reino não é deste mundo então nenhum reino deste mundo pode mudar o reino de deus nenhuma movimentação dessa terra pode mudar o seu propósito nenhuma senhor ainda que haja decepções em nossos corações ainda que haja tristeza em nossos corações em nome do senhor jesus o teu reino não é deste mundo tu disseste então nenhum reino dos homens senhor pode ofuscar o reino de deus deus o senhor não nos fará como disse jorge whitefield o senhor não nos fará passar pelo fogo se não houver algo para ser purificado por isso nós queremos ser purificado com a tua glória purificado com a tua santidade purificado com a tua presença nesses dias fala aos nossos corações aba fala aos nossos corações neste dia para a tua glória em nome do senhor jesus cristo então é isso bom início de tarde para você ver estamos felizes de poder é continuar né nós estamos firmes no senhor jesus cristo deixa eu tirar aqui o comentário do instagram eu vou ser obrigado a tirar a gente porque senão fica travando amém perdão mas depois mais no final a gente bota queridos qual foi o maior desafio que você acha que davi teve né pastor aluísio morais fala uma coisa muito interessante é qual foi o maior desafio que é que davi teve no seu ministério foi matar o gigante o maior desafio foi matar o gigante mica não foi matar o gigante não foi não matar saúl o maior desafio de davi não foi matar o gigante foi não matar saúl porque matando golias ele se mostrou um herói imbatível guiado por deus mas não matando saúl ele demonstrou o amor de deus às vezes a gente demonstra guerra mas não demonstra o amor não matando saúl ele ele se tornou grandioso matando golias ele se tornou grande mas não matando saúl se tornou grandioso e não adianta ser grande e não ser grandioso gente amém não adianta ser grande e não ser grandioso então deus nos chamou para ser grande mas também para ser grandioso mas é pecado querer ser grande não mas tem um caminho para ser grande deus disse que o maior seja como o menor o maior seja servo de todos então o senhor nos ensinou que o maior deve servir sempre o maior sempre ele deve servir sempre deve estender a mão então eu meço a grandeza de um homem é pelo nível de misericórdia pelo nível é de justiça que ele caminha né claro a nossa justiça ela não é como um trapo de imundícia a nossa justiça é a justiça de deus não é muito claro isso querido que é que nós temos que fazer nesses dias pastor nós precisamos como diz um precioso homem de Deus nós estamos aplaudindo os bons que fazem o bem e repreendendo o mal os maus que fazem o mal tem gente boa que faz o bem mas tem gente mal que faz o mal né então o senhor tá tocando as pessoas eu tô falando a gente tá pregando aqui faz 40 dias nessas lives eu nunca não fui eu nunca fui um cara assim de muita live não é eu quase nunca fazia isso mas quando essa pandemia começou o senhor trouxe uma palavra ao nosso coração e ele começou a falar irmão primeiro ele falou que ia fazer sábado passado eu estava aqui ministrando eu pedi para o Micael me dar uma espada ali uma espada que eu ganhei de um homem do exército brasileiro uma espada e os e e quando eu ganhei essa espada foi feito um ato profético eu estava numa conferência do famintos por deus do pastor bertelli lá e na ver aí e um grupo de pastores uns 200 pastores se reuniram me deram essa espada oraram por mim e disseram deus tá te entregando algo luiz essa espada quando você desembanhar a guerra haverá assim guerras das regiões celestiais eu digo ok eu peguei aquela espada e abri no sábado passado aqui e disse olha deus vai fazer coisa e tá aí ó deus tá fazendo uma semana nós já perdemos dois ministros né já saiu dois ministros ministro da saúde e ministro da justiça e da segurança pública da segurança nacional né porque irmão ele é jeová rafal ele é o deus da saúde né ele é o deus da justiça então deus está acima de todas as movimentações humanas nós estamos dizendo aqui né estamos dizendo aqui o que deus o que vai mudar o brasil não vem da direita nem vai da esquerda vem do alto então se apegue com jesus se apegue com jesus né jesus disse o meu reino não é deste mundo o meu reino não é daqui o meu reino não é deste mundo jesus disse então nenhum reino deste mundo pode mudar a movimentação do reino de deus mas pra que tanta dificuldade passou tanto fogo que a gente está passando jorge wittfield fala uma frase interessante ele diz deus não fará a gente passar pelo fogo se a gente não tem algo para purificar se deus está passando o brasil pelo fogo passando os governos pelo fogo passando a igreja que eu acho que é a mais importante do estudo pelo fogo é porque nós temos algo para ser purificado ainda nossas intenções nosso coração né e então é isso agora claro tem as pessoas falando é mas vocês ficam puxando aí o o o se vocês ficam apoiando o presidente fazendo coisa errada não a gente apoia é a decisão a gente apoia o brasil agora veja bem sim deixa eu falar que eu tenho que falar se um presidente que se posiciona contra o aborto publicamente um presidente que se posiciona contra a ideologia de gênero publicamente um presidente né que convoca uma nação para jejuar um presidente que declara publicamente que deus está acima de todos ele tem sim o meu respeito ele tem sim a minha admiração e tem sim a minha honra sim se ele colocou deus acima de tudo ele tem a minha honra agora se ele colocou deus acima de tudo deixa deus trabalhar deus está fazendo se você disse que deus está acima de todos deus está acima de todos deus está acima do brasil irmãos deus está acima da nação deus está acima de qualquer governo da terra né esse não é o slogan agora veja bem o que a gente não não tem como não ter admiração não tem como não ter honra eu tenho sim eu tenho admiração eu tenho respeito e tenho honra por um homem que declara que deus está acima de todos que declara um jejum nacional para os cristãos que que se posiciona contra o aborto que se posiciona contra a ideologia de gênero ele tem sim o meu respeito pode ser falho pode ser pecador pode ser fazendo coisas erradas mas se ele declara que deus está acima de tudo até ele vai ser vítima né dessa palavra então assim toda que a gente fala aqui que tudo que você declara nas regiões celestiais toda toda sentença você aprovado por toda a sentença que você já libera né hoje o pastor corte postou uma coisa muito interessante ele disse assim que ele já sobreviveu uma facada pela frente e agora sobreviveu uma facada por trás pelas costas né e se deus está nesse propósito nós vamos sobreviver irmão né não dá é para ficar como abutre agora né sobrevoando todo esse maranhado de corrupção não dá não dá não dá mesmo né toda esta guerra eu acredito que ela vem pela oração da igreja a igreja irmão ela é profética pastor buracava a igreja ela é profética ela não tem que estar pendurada na justiça dos homens a igreja tem um cenário para promover e é um cenário profético e é um cenário bíblico o cenário que a igreja tem que promover é um cenário bíblico amém esse é o cenário que a gente promove amém promove agora claro nessa jornada tem pessoas que você admira e respeita porque porque elas convocam a deus elas invocam a deus elas clamam a deus então essas pessoas que fazem isso tem sim o meu respeito a minha honra pode ser quem for em nome de jesus amém louvado seja deus e eu acredito sim que deus está levantando um nível de justiça nessa nação grande a igreja tem um cenário para promover e o cenário que a igreja tem que promover é um cenário profético das escrituras amém o cenário profético das escrituras será promovido por deus e ponto final ele põe homens e tira homens ele derruba os reis e ele promove os reis assim é que o senhor faz amém deus está tratando da igreja deus está tratando dos governos da terra deus está tratando dos homens que têm autoridade para fazer o bem e não fazem deus está tratando e ponto final a guerra da igreja nas regiões celestiais sim a guerra da igreja é aqui não a igreja não adianta a igreja ter trabalho bonito aqui fora é hoje eu li uma coisa de um jovem e interessante essa palavra a igreja fechou os tempos ou seja fechou o celeiro para ela voltar a olhar para o campo às vezes deus tem que esvaziar o celeiro para a igreja voltar para o campo isso essa palavra está em provérbios 27 a igreja às vezes ela tem que ser secar o celeiro para poder olhar para o campo anota aí para mim isso aí provérbios 27 a igreja precisa secar né deus fechou o celeiro para a igreja voltar a olhar para o campo e o campo é o mundo irmãos o campo é a obra de deus queridos é obra na américa latina é a obra com os nossos irmãos na américa do norte com nossos irmãos da ásia com nossos irmãos da áfrica com todos os irmãos amém a a igreja ela tem um cenário profético para promover ela não pode andar pendurada na justiça dos homens louvado seja deus amém presidente da república um precioso homem sérgio moro um precioso homem mas o meu ídolo aqui é jesus meu amigo amém e na realidade deus não quer nem ser idolatrado ele quer ser adorado amém ele não quer ser idolatrado porque o ídolo você pode trocar você adora um ídolo hoje amanhã tá adorando outro né senhor presidente da república um homem bom bom homem senhor sérgio moro fez muito pelo brasil glória deus parabéns pelo trabalho agora a nossa busca é por jesus nós seguimos é cristo o nosso cenário é cristo amém queridos o fato de gostar de homens e de admirar os homens e de aplaudir os bons glória deus não 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 pode nos fazer idólatras amém deus está reposicionando inclusive a adoração já mexeu na saúde já mexeu na justiça e se prepare nos próximos dias ele vai mexer na comunicação eu não tô dizendo que ele vai mexer na comunicação no através do ministro não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que o senhor está mexendo na comunicação dessa nação amém em nome do senhor jesus cristo se preparem se preparem hoje não vou pegar espada não para você não me chamar de doido né mas se preparem deus está fazendo na nossa nação amém os homens não pode ser produto da nossa idolatria amamos os homens bons eu amo admiro respeito tenho meu respeito senhor jair bolsonaro tenho meu respeito o senhor sérgio moro por tudo que fez pela nação tenho meu respeito mais eu sigo é cristo eu sou um servo de deus o meu modelo de justiça é de jesus não é dos homens não é eu não estou pendurado na justiça dos homens quer aprender prende quer matar mata quer tirar tira quer roubar rouba quer enganar engana mas a justiça de deus nunca falhará a justiça de deus trará luz as nações trará luz aos povos trará luz aos governos se prepare deus está manifestando a sua justiça o nível de justiça na terra está crescendo glória jesus abutres que ficam ao redor da briga abutres que ficam se alimentando do sangue alheio que ficam se alimentando da fraqueza alheia são abutres abutres precisam ser enxotados amém abutres precisam ser tirados de perto fazer o que abraão fez quando deus fez uma aliança com ele que repartiu os animais em gênes capítulo 15 a bíblia diz que abraão ficou enxotando as aves de rapina tem ave de rapina que quer tirar você da aliança não deixa a ave de rapina tirar você da aliança e chota essas árvores de rapina que ficam tentando tirar você da aliança em nome de jesus você tem aliança com deus a sua aliança é com deus seu presidente deixa eu dizer uma coisa para o senhor eu respeito amo a sua vida sem lhe conhecer pessoalmente se o senhor diz que deus está acima de todos é para ele que se eu tem que correr é para ele que o senhor tem que buscar dobra o seu joelhinho lá na no palácio da alvorada levanta as mãos para o céu e diz senhor essa nação é governada pelo senhor me ajude a governar essa nação ele vai ele é poderoso irmão ele é poderoso saúl perseguiu davi seu presidente mas nunca conseguiu achar davi porque davi estava escondido em deus e quando deus te esconde ninguém te acha também pode bater pode falar pode perseguir pode atacar nada acontece se se esconda no senhor se esconda em deus deixa deus esconder o senhor debaixo de graça de sabedoria se o sérgio moro se eu precisa de deus levante sua mão adora o senhor jesus a sua justiça é muito lindo que o senhor fez pelo brasil é precioso e maravilhoso mas todo homem por mais justo que seja ele ele precisa se esconder em deus amém precisa se esconder em deus o pior pecado que tem o pior orgulho que tem o orgulho da integridade é se achar tão íntegro que isso pode ser intocável não somos todos humildes servos de deus o senhor precisa de deus também o senhor foi criado por ele todos nós precisamos buscar a deus e eu estou orando por vocês por todos vocês tenho carinho respeito e apreço pelos dois sim pelos dois pelos e pelo pelas pessoas que fazem o bem por essa nação isso não é momento de quem faz o bem brigar era o momento de quem fazer o bem das mãos amém é o momento dos pastores das mãos é o momento das igrejas das mãos é o momento é de quem tem ideais puros e genuínos de ideais políticos genuínos era o momento de se dar as mãos porque todo mundo briga na hora do causa parece que todo mundo quer tirar um pedaço meu deus que luta nós estamos na igreja a igreja profética eu vou te falar uma coisa só porque que dá tanta briga que ninguém tá morto o suficiente ninguém tá morto o suficiente né ninguém tá morto o suficiente louvado seja deus o meu trabalho aqui nessa live todo dia ao meio dia querido entrar é para adorar a deus com você e trazer um discernimento daquilo que está acontecendo de alguma forma trazer se você não concorda vai procurar outro canal tem um monte de live acontecendo aí vai para lá né vai para lá vai ouvir outros irmãos se você não concorda com o que eu estou falando eu não tô aqui para discutir com você não tô a minha questão aqui não é discussão é pregar o evangelho e é isso que eu estou fazendo aí tem gente diz não se mete com política então prega o evangelho mas quando você prega o evangelho você afeta todas as áreas de uma sociedade querido amém você afeta todas as áreas de uma sociedade então abra sua bíblia comigo e joão capítulo 11 estamos ao vivo ali com o pessoal da américa latina joão capítulo 11 olha que palavra linda pastor muracava versículo 43 tendo dito isto jesus chamou em alta voz lázaro vem para fora o morto saiu tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto no lenço disse jesus desataio e deixa eu ir lázaro vem para fora o senhor tá trazendo muita coisa para fora nesses dias em gente naquele dia jesus não não foi ver a grande obra de marta naquele dia jesus não foi receber a adoração extravagante de maria naquele dia jesus foi visitar um morto alguém que tinha morrido que já fazia quatro dias amém lázaro ele não foi muito relevante nem eloquente na sua na sua vida pois em nenhum momento na bíblia nós vemos alguma palavra de lázaro só depois da ressurreição mas aquele dia jesus foi trazer o morto para fora ele foi dizer lázaro vem para fora jesus está fazendo isso irmãos jesus tem coisa que jesus está esperando morrer para depois ressuscitá-la fica tranquilo eu vou repetir você anota essa profecia porque eu estou profetizando tem coisas que deus está esperando morrer para depois ressuscitá-las fica tranquilo nada fugiu do propósito nada fugiu da glória de deus tem coisas que o senhor está esperando morrer aos olhos do homem está morto vem mura aos olhos do homem está morto aos olhos do homem acabou aí jesus disse vamos lá mas senhor já faz quatro dias e é interessante que quando jesus chega em betânea eu estive em betânea quando estive em israel algumas vezes ele chega em betânea os fariseus que estão em betânea já começam a dizer assim ah mas se ele fosse amigo de lázaro mesmo ele estava aqui na hora da na hora do desespero na hora da dificuldade na hora da doença agora chegou tarde os discípulos iam atrás dizendo será que a gente vai morrer também o que a gente vai fazer lá não tem mais nada para fazer lá o cara já morreu marta se prostrou aos pés de jesus e disse mestre se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido maria chegou e fez a mesma coisa se prostrou aos pés de jesus e disse senhor se tu estivesse aqui parece que ela repetiu tudo que marta falou se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido ai ninguém entendeu nada que jesus foi fazer tem horas que você entra em cenários que você não pode ouvir ninguém porque ninguém está entendendo o que deus está fazendo tem coisas que deus está esperando morrer para ressuscitar gente você fica dizendo assim agora acabou agora que soltou o ministro soltou a mão do presidente e agora estão brigando acabou tudo você estava apoiado no que no que que você está apoiado hein você está apoiado no que você tem não se gloria o sábio na sua sabedoria não se gloria o rico na sua riqueza nem o forte na sua força o que gloriar se gloria em sinistro e me conhecer e saber que eu sou deus diz o senhor porque destas coisas eu me agrado diz o senhor saber que eu sou deus que faço misericórdia juízo e justiça porque destas coisas eu me agrado então vai fazer misericórdia para quem precisa da misericórdia juízo virá para quem merece juízo e justiça para quem pratica o bem e vai viver justiça agora deixa o senhor trabalhar o senhor não acabou a obra ainda gente o senhor não acabou a obra a obra do senhor ela não pode parar a obra do senhor é a obra de deus ela não pode parar amém então deixa o senhor funcionar o senhor não perdeu o controle de nada o senhor é deus nas alturas aí ele chega na frente do túmulo de lazo o lazo está morto ele não ouviu ninguém ele disse gente vocês não estão entendendo eu sou a ressurreição da vida e a marta diz eu sei vai ressuscitar no último dia ele disse não gente vocês não estão entendendo maria você não está entendendo marta você não está entendendo os discípulos então ele chama alguém e diz tire a pedra aí ele diz Lázaro vem para fora só Lázaro ouviu verdadeiramente ouviu o que jesus estava tentando dizer naquele dia ali naquela aldeia em betânia por quê porque Lázaro era o único que estava morto tem horas que você precisa estar morto para você para você entender o que deus está dizendo João capítulo 5 versículo 25 diz assim virão dias em que os mortos ouvirão a voz do filho de deus e os que ouvirem viverão e os que ouvirem viverão os mortos ouvirão a voz do filho de deus e os que ouvirem viverão Lázaro estava ali naquele dia só depois da ressurreição de Lázaro agora veja aqui João capítulo 12 é interessante se você vira só a página João capítulo 12 versículo 9 diz assim uma grande multidão sabendo que ele estava ali veio não só por causa de jesus mas também para ver a Lázaro a quem ele ressuscitara dentre os mortos viu tem pessoas que deus está ressuscitando que elas estão atraindo as pessoas para ver em jesus deixa deus deixa deus trabalhar a obra não acabou e olha o que diz o versículo 11 os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro jesus tinha acabado de ressuscitar a Lázaro os caras já queriam matar ele de novo é assim que acontece os principais da sinagoga estão sempre querendo matar o ressuscitado meu deus isso aqui é muito muito legal né pois por causa dele muitos judeus iam ter com jesus e criam nele sabe quem que o diabo quer pegar quem está representando o bem sabe quem que o diabo quer pegar quem está representando o bem eles iam em Betânia não só para ver jesus agora mas para ver a Lázaro a quem jesus havia ressuscitado e a bíblia diz que eles queriam matar Lázaro também ou seja os principais da sinagoga Lázaro tinha acabado de ressuscitar e eles queriam matar Lázaro e bom o diabo quer sempre matar aquele que jesus ressuscitou o diabo quer sempre pegar aquele que jesus está transformando libertando está usando fica tranquilo querido o cenário que nós estamos vivendo é um cenário profético amém nós precisamos e jesus foi lá e ele investiu assim ele investiu nessa pessoa só depois da ressurreição é que Lázaro começou a dar fruto você viu Lázaro não dava fruto não era eloquente irrelevante a bíblia fala que jesus era amigo dos três mas ele ia lá comia na mesa da maria recebia adoração de comia na mesa de maria recebia adoração de maria mas não fala muito de Lázaro agora depois da ressurreição a bíblia diz que muitos por causa de Lázaro criam em jesus então querido só depois da ressurreição é que Lázaro começou a ser relevante então nós precisamos investir em pessoas assim que não tem grandes obras talvez sem grandes palavras pode ser até mortas no espírito mas jesus chorou por esse morto ressuscitou ele e depois usou esse cara usou esse cara e aí quando jesus começa a te usar o que acontece ninguém quis matar marta que servia jesus ninguém queria matar maria que adorava jesus eles queriam matar lázaro que representava jesus e por causa dele muitos iam ter com jesus então se por causa de você muitos estão indo ter com jesus o diabo vai querer te pegar os principais da sinagoga vão querer te pegar né você pode estar adorando jesus e não ser uma ameaça pro diabo você pode estar servindo a jesus e não ser uma ameaça pro diabo mas se você está representando bem e por causa da sua vida pessoas estão indo por causa da sua ressurreição pessoas estão indo ter com jesus então se prepara amém querido representar bem é o momento representar bem é o momento você precisa representar bem a cristo então por que que eu digo isso lembra quando deus falou pra moisés não fere a rocha e ele foi lá e feriu a rocha e saiu água né supriu a necessidade de todo mundo funcionou mas depois deus chamou eu e disse moisés você não me representou bem diante do povo querido deus não me chamou pra substituir me chamou pra representá-lo e não adianta eu falar falar eu tenho que viver a vida com cristo pra poder representá-lo bem e essa vida só pode ser vivida depois da morte por isso que ele disse que aquilo que não tomara sua cruz não é digno de mim eu tenho que tomar a cruz eu tenho que morrer nela pra depois então ser usado por deus e ser alguém que possa dar fruto na mão de deus não é dar resultado eu já falei isso aqui é dar fruto você tá entendendo meu irmão então jesus deus chamou moisés cara moisés o legislador que tirou três milhões e meio de pessoas aproximadamente do egito e aí agora deus diz bate na rocha ele batia depois deus disse agora não bate mais agora fala com ela ele continuou batendo funcionou todo mundo bebeu todo mundo foi muito abençoado mas ele disse você não me representou bem então a pergunta que eu tenho que fazer hoje pastor alexandre pastor micael eu estou representando bem o senhor ah pastor eu tô muito decepcionado que é isso tudo aí eu tô tudo decepcionado eu porque a sua fé não estava firmada no lugar certo aqueles dois homens a caminho de Emmaus eles estavam frustrados jesus no meio eles não estavam enxergando e eles diziam assim é a gente está muito triste porque a gente achava que era ele que ia libertar israel ai jesus gente vocês não leram nas escrituras honestos de coração vocês não leram nas escrituras elas falam de mim eu não vim libertar israel de roma eu vim libertar o homem do pecado é isso que jesus veio fazer libertar o homem do pecado amém deixa eu falar uma coisa séria aqui jesus 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 não veio libertar o brasil do comunismo jesus não veio libertar o brasil da esquerda do pt não jesus veio libertar o homem do pecado seja ele de direita de esquerda de centro de trás de ré de frente de fundo não interessa todos precisam de jesus todos precisam ser libertos não saia do foco a igreja é profética e como uma igreja profética ela ah tá decepcionado homens sempre vão decepcionar governos sempre vão decepcionar amizades podem te decepcionar casamento pode te decepcionar empresas se decepcionam negócios te decepcionam mas ele não ele é vivo ele é vivo se você está frustrado decepcionado depressivo é porque você firmou a sua fé naquilo que não poderia suprir a sua vida espiritual eu como disse eu tenho respeito por homens que invocam a deus que clamam a deus por isso presidente tem o meu respeito tem a minha honra tem a minha admiração porque se posiciona contra o aborto se posiciona contra a ideologia de gênero se posiciona dizendo pedindo um jejum nacional se posiciona dizendo que deus está acima de todos então a pessoa que tem autoridade pra servir a deus ou não pra buscar a deus ou não pra invocar a deus ou não e fala publicamente sem medo que deus está acima de todos então deus está acima de todos espera ai meu amigo deus não acabou não critique o escultor enquanto ele não terminar a escultura as pessoas tem a nossa admiração elas podem ter o nosso respeito elas podem ter a nossa honra elas podem ter as nossas lágrimas inclusive o que elas não podem ter é o nosso coração elas não podem ter a nossa adoração elas não são produtos da nossa adoração nós adoramos é cristo nós esperamos é cristo nós buscamos é cristo cristo em nós é a esperança da glória é cristo em nós aleluia louvado seja deus agora admirar eu admiro pastor o senhor gosta mais da direita ou da esquerda eu gosto da direita a minha vida tem a ver com a direita que serve a deus que tem princípios familiares amém que tem princípios é corretos de moralidade essa esse agora esse é o produto da minha admiração do meu respeito até do meu aplauso mas não da minha adoração eu adoro é cristo eu adoro é jesus cristo de nazaré ele é o meu senhor o meu senhor é o senhor da igreja é o senhor do coração do luiz ermílio da sua família do seu ministério aleluia ele me chamou para isso para amar ele não me chamou para andar frustrado com homens andar decepcionado com homens com mulheres não ele me chamou para amar você esperava o que você esperava o que o governo dos homens é um governo caído por mais que tenham fibras morais por mais que tenham desejos corretos mais uma pedra foi cortada a bíblia diz que ela será cortada daniel profetizou dará contra o pé da estátua e um novo governo será estabelecido não é governo de partidos políticos corruptos não é governo de deus se deus não governa o teu coração o que você governa não faz sentido se deus não governa a sua mente o que você governa não vai dar fruto para a eternidade se deus não governa a sua vida o que você faz com a sua vida não dará fruto para a eternidade ponto final em nome de jesus agora não é pecado você gostar de a b ou c não é pecado você discordar discordo do que está acontecendo completamente mas ah o meu produto de admiração não é o mesmo produto não é a mesma da minha adoração minha adoração é para cristo para o senhor jesus cristo o senhor da minha vida o meu mestre aquele que nunca me decepcionou aquele que me amou mesmo quando eu não merecia amém então moisés ele disse você não me representou bem teve milagre saiu água funcionou mas não me representou bem ou seja moisés você pegou e feriu a rocha você pegou o cajado e bateu na rocha ou seja você moisés você mostrou uma ira que é sua não é minha eu não estou irado você mostrou uma coisa que é você que está fazendo não sou eu moisés não sou eu eu não estou irado moisés você não me representou bem querido o que nós precisamos nesses dias pastor luís então nós precisamos definir o reino sacerdotal quando deus disse o que é reino sacerdotal e nação santa como é que eu consigo viver o reino sacerdotal pastor almexando e viver a nação santa está lá em êxodo capítulo 19 e o versículo de número 5 êxodo 19 eu vou ler o 4 para a gente entender o 5 diz assim versículo 3 vamos ler o 3 subiu moisés a deus e o senhor o chamou do monte dizendo assim falarás a casa de jacó e anunciarás aos filhos de israel viste o que fiz aos egípcios como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim agora se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos embora toda a terra seja minha vós me sereis reino sacerdotal e nação santa essa é a palavra para nós nesses dias Deus me chamou para ser o que? um reino sacerdotal e uma nação santa reino fala de autoridade querido nação fala de território autoridade por isso que o senhor diz assim ó eu te darei as nações e os reinos nações é um território é terra é produto terra reino e nas regiões celestiais quando o senhor diz que vai te dar as nações e o reino ele vai te dar a geografia pra você ministrar né você diz ah já foi em várias nações às vezes você foi em várias nações pregar mas nunca tocou o reino daquela nação nunca tocou o reino porque o reino é as regiões celestiais quando ele diz eu te darei as nações e o reino ele está dizendo eu vou te dar é o território pra você caminhar e andar nele mas eu vou te dar também eu vou te dar também o reino que rege essa nação reino fala de autoridade agora como é que eu entendo esses dois princípios se eu diligentemente ouvir a sua voz o que é que Jesus diz em Mateus 28 e 18 e 19 Jesus diz assim disse Jesus é me dado todo eu vou repetir é me dado o que? todo o poder no céu e na terra Jesus está dizendo eu recebi o poder no reino e nas nações quando eu digo que a guerra é aqui em cima no reino nas regiões celestiais tem pastor que diz é que guerra o que é regiões celestiais não sabe o que está falando nações e reino a guerra da igreja é aqui nas regiões celestiais meu amigo a guerra da igreja não é aqui não adianta a igreja abrir templo bonito ela pode abrir a maior igreja da cidade e não tocar o reino daquela cidade porque que abre igreja grande mas não muda o crime não muda a ideologia não muda a moralidade não muda por que? porque não adianta só abriu a porta mas ela não tocou o reino Jesus disse é me dado todo o poder nos céus e na terra Jesus está dizendo eu tenho esse poder aqui nas regiões no céu e eu tenho esse poder na terra né reino fala do que? fala de autoridade sacerdócio fala do que? sacerdócio fala de dependência e acesso dependência e acesso pastor como é isso? querido dependência e acesso é você depender de Deus exclusivamente você é sacerdote você é sacerdote Micael você depende de Deus exclusivamente amém? amém? o salário que você ganha dá pra você viver? não dá se Deus não tivesse não fizesse você depender de Deus quando Deus chamou o primeiro sacerdócio o sacerdócio levítico foi chamado é como sombra daquilo que estava por vir e qual era a ideia pro sacerdócio levítico? capítulo 18 de Números versículo 20 diz assim ó disse também o Senhor a Arão na sua terra a possessão nenhuma terás e no meio deles nenhuma parte terás eu sou a tua parte a tua herança no meio dos filhos de Israel sabe o que Deus está dizendo? eu sou a tua herança eu sou a tua herança você pode ser rico na terra mas mesmo assim não ser um sacerdote de Deus você pode ter dinheiro, carro você pode ter fama você pode ter crédito você pode ter título você pode saber de tudo meu amigo se não é Deus que rege o seu coração você não é um sacerdócio você não entendeu o que é sacerdócio sacerdócio é ocupar os lugares vazios o primeiro sacerdócio sacerdócio levítico sacerdócio de Arão quando ele estabelece uma família pra representá-lo diante de todas as famílias ele escolheu uma família família de Arão pra representá-lo diante de toda a nação de Israel é isso que Deus faz hoje a igreja representa a igreja representa e a família de Deus representando em toda a nação brasileira então qual é o recado pra você? eu sou a tua herança eu sou a tua possessão amém? eu sou você depende de mim diz o Senhor então não se frustra irmão não se assusta Deus não está acima de todos deixa Deus funcionar deixa Deus trabalhar nós precisamos de definir discernir o que é o sacerdócio vamos lá Hebreus capítulo 5 Hebreus capítulo 5 meu filho coisa linda eu não vou ler tudo mas depois você pode ler o capítulo 5 de Hebreus todinho ele vai trazer pra você uma definição do termo sacerdócio amém? diz assim ó todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernente a Deus para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados ele pode compadecer-se dividamente dos ignorantes errados pois ele mesmo está rodeado de fraquezas e por este motivo deve ele tanto pelo povo como por si mesmo fazer ofertas pelo pecado ora ninguém toma para si esta honra senão o que é chamado por Deus como foi Arão então quem representa bem o sacerdócio de Deus hoje? é todos os pastores? não é todas as igrejas? não eu posso ter aberto uma igreja porque igreja ah vou abrir uma igreja igreja não abre igreja nasce como diz o pastor Marcio Valadão igreja nasce ela não abre que abre a sobra padaria, mercado né então as vezes a pessoa diz assim ah Deus vou abrir uma igreja para Deus as vezes não é para Deus as vezes é para ele como é que essa igreja vai ter autoridade no mundo espiritual nas nações? não tem não tem autoridade porque ninguém toma para si essa honra a não ser aqueles que foram chamados por Deus assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote mas o glorificou aquele que lhe disse tu és meu filho eu te gerei a minha pergunta é para vocês que estão me assistindo e estão aqui Jesus ia todo ano todo ano ele ia em Jerusalém passava pelo tanque de Betesda passava pelo tanque de Siloé via os paralíticos via os cegos botou a mão em alguém? não só o dia que Deus mostrou ele que Deus disse esse é meu filho amado quarenta dias depois ele ficou no deserto naquele mesmo dia que foi levado para o deserto talvez naquele dia ou dois ou três dias depois depois que ele saiu do deserto ele começou a curar enfermo começou a caminhar para Jerusalém caminhar para a cruz foi conhecido em toda a galiléia mas antes ele fez alguma coisa? não por que? porque ninguém toma para si essa honra está aqui escrito aqui ó assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote mas o glorificou aquele que lhe disse tu és meu filho eu te gerei como diz em outro lugar tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque amém? então veja bem querido sacerdócio é isso a definição deixa eu ler deixa eu ler aqui para você o que eu escrevi a definição do termo sacerdócio sacerdócio denota alguém devidamente autorizado para oficiar perante uma divindade em favor de um povo sacerdote é isso é você está devidamente autorizado a oficiar perante uma divindade em favor de um povo somos sacerdotes de Deus se Deus nos chamou se Deus não nos chamou somos só alguém tentando fazer a obra de Deus representando um Deus que não nos chamou então para tudo para tudo fecha o tempo para tudo para ver temos um chamado mesmo temos uma obra Deus nos chamou para fazer algo ou a gente está só na beira do caminho criticando quem está fazendo cabe ao sacerdote oferecer sacrifício com o propósito de atrair o favor de Deus sobre os homens por isso que Deus levantou Arão para representá-lo na nação agora nós não somos sacerdotes da tribo de Levi nós somos sacerdócio de todos os santos porque a ideia original de Deus não foi ter uma tribo sacerdotal a ideia original de Deus foi se vocês devida como é que é devidamente né foi devidamente deixa eu ver aqui o termo certinho da palavra se diligentemente ouvires a minha voz sabe o que é diligentemente? é prestar atenção quando Deus estiver falando você não ouve mais nada quando Deus estiver ministrando você não é diligente é assim ó você fica assim ouvindo a Deus se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança sereis a minha propriedade particular vós me sereis reino sacerdotal sabe o que ele está dizendo? eu vou entregar aqui para você nas regiões celestiais eu vou entregar para você aqui o principal e a potestade por quê? porque eu sou cabeça Jesus é o cabeça do principal e da potestade ele não é só cabeça da igreja não ele é cabeça do principal e potestade por isso que a igreja está sentada com Cristo nas regiões celestiais porque não adianta a igreja querer afetar a terra se ela não afeta nem as regiões celestiais não adianta nós termos igreja cheia de gente vazias que não discerne o tempo e o modo o tempo e o momento amém? então o sacerdote é esse cara mas como é que eu posso me tornar uma nação de sacerdotes? quando eu ouço diligentemente a voz do Senhor e guardo a sua aliança então a minha aliança é com Deus irmão a minha aliança é com Deus a sua aliança tem que ser com Deus como eu disse os homens devem ter o seu respeito a sua admiração se merecem o seu aplauso ok devem ter a sua honra mas não são produtos da sua adoração não são não idolatrem cidades não idolatrem terra não idolatrem porque o reino que nós pertencemos é o reino de Cristo Jesus disse o meu reino não é deste mundo o meu reino não é daqui então eu não vivo aqui de uma forma que o reino desta terra me aceite eu vivo de uma forma aqui que o reino a qual eu pertenço o reino a qual eu pertenço venha e invada esse reino aqui venha e invada esse reino aqui é isso que eu quero é isso que eu estou buscando louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão nos assistindo agora deixa eu definir com você nação santa porque a gente já definiu reino sacerdotal reino sacerdotal é tomar os espaços vazios nas regiões celestiais por isso quando Jesus chegava em algum lugar ele dizia é chegado o que? o reino de Deus quem é que quem é que atormentava em Gadá quem é que atormentava em Gadá era o Gadareno quando Jesus pisou o que é que o Gadareno fez? se prostrou diante do reino de Deus que estava se manifestando naquele momento quando o reino de Deus se manifesta todos os outros reinos tem que bater cabeça então deixa Deus rodar querido deixa Deus fazer o que ele está fazendo deixa Deus rodar na terra e mostrar o que ele está fazendo para a igreja a igreja não tem que se apoiar na justiça dos homens né a minha justiça não está no ministério de justiça a minha justiça não está no ministério de justiça o meu governo não está no palácio do planalto não o meu governo é o governo moral de Cristo não é o governo legal dos homens porque muitos governos legais podem ser imorais como eu disse tem o meu respeito tem o nosso respeito tem a nossa admiração tem o nosso reconhecimento tem até a nossa honra temos que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César amém louvado seja Deus mas deixa eu te falar eles não são produto da nossa adoração nós adoramos Cristo o único Deus e deixa eu definir para você nação santa que isso não vai dar tempo já entendeu aí reino sacerdotal reino sacerdotal reino é aqui em cima sacerdotal é nação santa é o reino que o Senhor nos chamou para representá-lo amém por isso que a nossa vida a vida de um sacerdote é uma vida de sacrifício não é uma vida de bonança não embora Deus pode nos dar algumas coisas né eu tenho uma casa que eu moro que eu ganhei eu não estou dizendo que está errado comprar não eu ando num carro que eu ganhei porque o Senhor disse eu sou a tua herança eu sou a tua herança eu sou a tua herança eu cuido de você está errado você ter o dinheiro para comprar claro que não por favor gente né ou o dinheiro ou o presente ok mas o Senhor disse assim você não vai ter possessão na terra eu sou a tua herança eu vou te dar eu vou te dar ele falou para Arão e eu vivo no mesmo princípio embora eu não sou da tribo de Levi embora o meu sacerdote que eu acredito não é o Levítico né o Levítico foi a sombra daquilo que está acontecendo nesses dias agora é isso nação santa vamos definir o que é que é nação santa aqui gente nação santa vamos lá aham deixa eu ver aqui nação santa por sua vez fala de vivermos nosso dia a dia sobre os valores do reino de Deus toda nação é regida por uma legislação um conjunto de leis que determina os direitos e obrigações de cada cidadão toda nação tem uma legislação que determina o direito e a obrigação de cada cidadão significa para vivermos a partir de uma cosmovisão celestial nação santa é você viver numa cosmovisão celestial e o que é que a bíblia diz em salmo 33 versículo 12 verso 12 bem-aventurado é a nação cuja a sua legislação é criada a partir do temor do senhor bem-aventurado é a nação cujo Deus é o senhor ela não diz bem-aventurado é a nação cujo presidente é evangélico ela diz cujo Deus é o senhor é claro que o governo que declara que conclama que proclama que Deus está acima de todos tem o meu respeito sim tem o meu a minha honra sim tem a minha admiração e o meu reconhecimento amém querido o reino sacerdotal eu acredito que isto resuma de uma forma bem sucinta a intenção de Deus em constituir um reino sacerdotal e uma nação santa amém querido Deus te chamou se você me ouvir diligentemente você vai ser o meu reino sacerdotal e a minha nação santa agora como é que a nação vai ser santa se o reino não é sacerdotal como? a nação só pode ser santa se o reino for sacerdotal se cada sacerdote eu não estou dizendo cada pastor, cada padre, não eu estou dizendo sacerdócio de todos os santos buscar a presença de Deus então querido, você não era para acordar hoje frustrado meu Deus, o país está se perdendo, está acabando tudo oh meu pai meu irmão cada nação tem um líder que merece cada nação tem um governo que merece cada nação tem a liderança que merece então querido você é guiado pelo Senhor, você é guiado por Deus amém? isso, exatamente esse irmão que falou aqui o papel da igreja é orar pelos governos não é difamar, não é criar contenda, não é ficar se se promovendo em cima disso o papel da igreja é confiar no Senhor da onde me virá o socorro, o meu socorro veio do Senhor uns confiam em carros e outros em cavalos mas nós confiamos em Deus ei o meu reino não é daqui o reino que eu carrego eu vivo de uma forma que esse reino seja estabelecido aqui eu não vou ler tudo agora porque não vai dar tempo mas se você ler Hebreus capítulo 9 meu Deus, Hebreus capítulo 9 fala do culto do tabernáculo terrestre comparando com o tabernáculo celestial aqui nos dá um resumo do que é um sacerdócio na antiga aliança e as suas funções fica evidente que era algo transitório o tabernáculo era transitório ali para chegar nesse lugar apontava para a realidade futura apontava para Jesus aponta para você o sacerdócio real amém? por isso não ponha nome novo em práticas velhas querido amém? nós não podemos dar nome novo em práticas velhas quando eu eu tenho um computador por exemplo eu quero mudar a configuração do computador mas as vezes Deus quer mudar o programa não é só a configuração para mudar a configuração pode ter que mudar o programa né? então quem faz site sabe o que eu estou dizendo aqui as vezes a gente só quer mexer na só quer mexer na imagem no banner no banner na aparência mas Deus não Deus quer mexer nos fundamentos né? o que não é mais necessário nesses dias quando Noé construiu a arca quem é que Deus falou? disse olha a medida exata é essa mas o tempo exato quem é que determina o tamanho da arca? quem é que determinou o tamanho da arca? foi Deus quem é que determinou o material da arca? foi Deus quem é que determinou as medidas da arca? foi Deus e foi para um tempo levou cem anos para construir uma arca que eles usaram por um ano ou seja cem anos numa construção e eles ficaram por um ano quem determinou o dia de entrar foi Deus quem determinou o dia de sair foi Deus amém? foi para um tempo exato depois que as águas baixaram a arca não foi mais necessário aquela obra de dezenas de anos não fez-se mais necessário daqueles dias aí sabe o que acontece pastor? a gente diz assim mas foi Deus que me deu eu não posso soltar isso aqui foi Deus que te deu mas te deu para um tempo então há um tempo e um modo para todas as coisas cada vez que Deus tem que mexer numa estrutura todo mundo ai meu Deus e agora meu Deus é e acorda amém? quando Noé construiu a arca ele construiu para um determinado propósito amém? você pode quando Deus diz Noé agora pode ir manchar a arca Noé diz não Deus ele vem cem anos para fazer essa obra essa obra do Senhor ela não pode ir parar o que que era mais importante para Noé construir uma arca ou reconstruir o mundo? ele teve que soltar a arca que ele gastou cem anos para fazer para reconstruir a humanidade então querido reconstruir o mundo é muito mais relevante do que construir uma arca Noé essa arca foi para um tempo não serve mais tem coisas que não servem mais para esse dia a gente continua fazendo culto do mesmo jeito pregando as mesmas chavões falando as mesmas coisas Deus está mexendo e a gente diz não isso é novo eu não quero eu quero ficar aqui na arca porque essa arca fui eu que fiz e Deus diz se você não soltar a arca eu não posso te levar para mudar o mundo tem coisas que eu quero levar a você a arca foi para um tempo específico ela suportou a demanda do momento específico por que? porque foi Deus que mandou fazer e ela foi feita nas medidas de Deus mas chegou uma hora que Deus disse cega pronto sai da arca abriu a porta sai da arca vai cultivar a terra vai multiplicar a terra e é tão interessante irmão que coisa linda a Bíblia diz que tinha oito pessoas na arca eram quatro casais quatro casais e por cem anos enquanto eles fizeram a arca não nasceu nenhum filho nenhuma criança nasceu mas quando eles saíram da arca Deus disse tudo que falou para Adão Deus repetiu para Noé ele disse crescei, multiplicai enchei a terra e sujeitai depois que eles saíram da arca eles começaram a ter filhos e filhas por que? porque eles estavam todos trabalhando por uma obra específica e quando você trabalha por uma obra específica Deus não permite você gerar em causa própria coisa linda né amor Deus não permite você gerar em causa própria Deus não permite você gerar em causa própria mas quando eles saíram da arca a Bíblia diz que Deus disse agora eu vou te dar filhos e filhas você já viu que Deus multiplica as riquezas multiplica as heranças de quem não milita em causa própria quem milita sempre na causa dos outros Deus está sempre honrando quem não milita em causa própria então tome as suas decisões a partir de uma causa coletiva a causa do reino de Deus querido que é muito maior do que a causa do Brasil do que a causa dos Estados Unidos do que a causa da China a causa do reino de Deus é uma causa eterna mas as notícias irmão a notícia que você recebeu no jornal hoje ela vai para a lata do lixo amanhã mas essa notícia aqui ela é eterna passa o céu e passa a terra mas essa notícia aqui ela não vai passar ela vai ficar dentro do seu coração dentro da sua vida dentro do seu espírito ela não vai passar meu Deus está passando a hora aqui não o Instagram não cai baixo com uma hora não eu tenho pesquisada não deve ser testes no momento então querido deixa eu te falar uma coisa reconstruir o mundo é muito mais importante agora querido para você do que refazer seu o seu ministério a arca foi para um tempo específico ela suportou a demanda do momento se o Senhor mandou fazer e você fez nas medidas que Deus deu ela vai suportar ela vai suportar então não se prostem exatamente irmão isso aí não se prostem para estes dias o cenário destes dias não define quem você é esse dilúvio vai passar essa chuva vai cessar as águas vão baixar sim e você vai ter que reconstruir o mundo amém não tente levantar nesses dias altares que Deus está derrubando não tente meu Deus tem uma palavra que eu eu preciso terminar aqui eu vou terminar aqui eu vou terminar aqui chega só mais esse versículo só mais esse 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel capítulo 16 1 Samuel capítulo 16 versículo 1 diz assim disse o Senhor a Samuel até quando terás pena de Saul havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Gesé o Belemita dentro dos seus filhos me tenho provido de um rei uau o Senhor está dizendo o Senhor chamou Samuel e disse até quando você vai chorar por aquilo que eu estou desabilitando até quando você vai orar e chorar por aquilo que eu estou desabilitando querido quando Deus começa a trazer justiça e juízo não tente parar Deus com obras boas com orações quebrantadas não é Deus que está fazendo Deus está mexendo na estrutura da nossa nação em todos os governos em todas as áreas Deus está mexendo nisso amém não tente levantar altares que o Senhor está derrubando até quando chorarás por Saul se Deus já tem Davi não chores mais por aquilo que o Senhor não restaurará mais tem coisas que o Senhor não vai restaurar mais ele vai derrubar ele vai destruir ele vai aniquilar acabou é Deus que está fazendo porque ele já rejeitou eu quero deixar essa palavra para todos os nossos irmãos da América Latina que estão nos acompanhando pelo pelo meu voo oficial quero deixar essa palavra para você que está aqui no Instagram comigo aqui no Instagram quero deixar essa palavra para você aqui no Instagram quero deixar essa palavra para você que está aqui no Face comigo tem muitas pessoas muitas pessoas daqui a pouco Senhor daqui a pouco eu vou estar no descente que horas é essa? você sabe mais ou menos? perguntei e não me respondeu ok, daqui a pouco eu vou estar também ministrando no descente louvado seja Deus então nós estamos pregando abrindo abrindo seus olhos para aquilo que o Senhor está fazendo e como eu disse os homens tem a nossa admiração eu admiro o nosso presidente respeito 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 tem um respeito enorme por ele sem conhecê-lo pessoalmente tem uma admiração respeito e honra e reconhecimento por quê? porque um homem que vai publicamente declarar que é contra o aborto é a favor da vida é a favor dos princípios de Deus um homem que declara que é contra a ideologia de gênero é a favor da moralidade é a favor dos princípios de Deus um homem que declara publicamente que convoca a nação para fazer um jejum não acredita no que é capaz de acontecer através de um jejum e já começou um homem que vai publicamente e diz que Deus está acima de todos tenha-se a minha honra tem-se o meu respeito mas não é alvo da minha admiração da minha adoração alvo da minha adoração é Jesus Cristo eu represento a Cristo eu represento a Cristo represento a voz eterna de Deus amém? louvado seja o nome do Senhor como também honro, respeito e admiro o trabalho do Senhor Juiz Sérgio Moro que Deus abençoe o Brasil que Deus abençoe as nações que Deus abençoe as próximos dias do Brasil se preparem, ainda não acabou muita coisa vai ser desabilitada muita coisa vai ser removida muita coisa Deus está fazendo é o Senhor que está fazendo obrigado por nos acompanhar obrigado por estar conosco obrigado por servir a nação ore pelo Brasil jejue pelo Brasil ore pelo nosso presidente ore pelos nossos governos sim, ore esteja diante do altar em nome de Jesus Cristo que o Senhor te abençoe vai na paz em nome do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe amém